E o grande volume de chuvas que atingiu o Parque Nacional da Serra dos Órgãos nas duas últimas semanas causou um grande deslizamento de terra e árvores na trilha mais frequentada da Unidade de Conservação Ambiental e da Pedra do Sino. Segundo divulgado pela direção do parque nesta sexta-feira, dia 5, o trecho afetado foi entre a barragem e o abrigo 1, portanto, na parte inicial da famosa subida. Em publicação no site, a equipe do Parnaso informou que a trilha permanece aberta com desvio emergencial, que a equipe está avaliando as melhores alternativas para um novo trajeto, mas recomenda-se atenção no trecho. E eles também disponibilizaram meios de comunicação para mais informações. E mais detalhes sobre essa notícia você encontra no nosso site netdiario.com.br.